Mais uma vez aqui no município de Monte das Gamileiras, aqui do meu lado está o vereador Nicolau, como é mais conhecido e chamado carosamente, Nicolau que também já colocou seu nome à expulsão do partido e é pré-candidato a vice-prefeito aqui do município. Nicolau, como você justifica essa decisão, vereador? Boa tarde, amigos. É uma decisão de grupo, de trabalho. A gente vem fazendo trabalho em prol do município, em prol da população e também ajudando o prefeito Rodolfo a administrar o município de Monte das Gamileiras e isso gera um reflexo positivo e o grupo, a gente tem uma união muito grande, o grupo também está encabeçado por Rodolfo, temos seis vereadores e está praticamente tudo certo para me encontrar uma chapa de vice com o prefeito Rodolfo dos Anjos. Muito bem. O município de Monte das Gamileiras se notabiliza por vários aspectos, por sua localização geográfica, pelo clima, pela hospitalidade dessa população maravilhosa, enfim. E também pelo festival gastronômico. Caso você seja eleito vice-prefeito, se compromete em cobrar do futuro prefeito Rodolfo, caso reeleito, para incrementar mais, viabilizar mais e fomentar mais o turismo aqui, vereador? Com certeza. Uma luta nossa, que a gente tem engajado, é sempre lutar pelo desenvolvimento do município de Monte das Gamileiras, gerando emprego, gerando renda, porque o município, a única arrecadação que tem é de FPM. A gente não tem arrecadação de imposto, enfim. Fica muito limitado. Tem uma folha de pagamento razoavelmente alta, entendeu? E nós, como você já falou, a posição geográfica e a natureza, o meio ambiente, nos contemplou com belezas, com o turismo aqui, o potencial é muito alto. Graças a Deus nós estamos fazendo trabalho, o secretário de turismo, Roberto, o chefe de gabinete de oceamento, coordenador de turismo, Flávio, que eu estou aceitando o nome, porque são pessoas que dão sangue o amor para o Monte das Gamileiras. E o prefeito Rodolfo tem dado total apoio, junto com a Câmara, para que a gente venha desenvolver o município. E chegando lá, mais uma vez, a gente vai batalhar mais uma vez para retornar para o festival cultural, gastronômico e de inverno em Montas Gamileiras. Você falou aí com muita propriedade, no que diz respeito à geração de emprego e renda. Caso eleitos como pré-candidatos, existe também o desejo, a intenção, de fornecer às empresas, às indústrias que queiram se instalarem aqui, fornecer incentivos para gerar esse emprego e renda aqui no município? Com certeza, a gente tem dado total apoio para as pousadas, para o comércio, para os turistas e também as empresas. A gente tem lutado, se ela quiser vir para se instalar em nosso município, para a gente estar contra a partida, seja em isenção de impostos, enfim, terrenos, etc. O que vale é gerar desenvolvimento para o município. Estamos em ano de eleição, claro, 2016. Sua mensagem a essa população, focando, claro, as eleições que se aproximam, apesar da crise que o país atravessa, crise de várias naturezas, crise econômica, crise política, crise hídrica, enfim. Qual a sua mensagem como pré-candidato a vice-prefeito, como vereador atual, sobretudo como cidadão? Uma mensagem a esse povo maravilhoso, a essa população guerreira, hospitaleira, aqui do município de Montas Gamaleiras, para uma perspectiva de futuro bem melhor. Isso mesmo, Valberto. Você já falou bem das dificuldades que a gente está enfrentando no nosso Brasil, no nosso município, no nosso Nordeste. Não é uma crise somente política, econômica, mas também é uma crise geral. E a gente veio, através dessas palavras, conclamar a população de Montas Gamaleiras para vocês avaliar, para vocês se empenhar e estar conosco nessa jornada. É uma pré-candidatura, não tem nada registrado, mas a gente vem trabalhando diariamente, a gente vem se esforçando junto com o povo, visitando os nossos correligionários, amigos da população e tentando fornecer o máximo possível de uma administração melhor para os munícipes.